Faz bastante tempo que a gente fez uma experiência aqui no Minal do Mundo mostrando como derreter isopor usando acetona pura. O problema é que a gente não encontra acetona pura em lugar nenhum. Então agora eu descobri um jeito especial de fazer isso usando acetona comum, essa solução de acetona que a gente encontra no supermercado. Quem me ensinou a fazer isso foi o Alfredo Matheus, que é professor de Química na Universidade Federal de Minas Gerais, que também já escreveu vários livros com vários experimentos de Química. Então, Alfredo, conta pra gente como é que a gente faz pra derreter o isopor usando essa acetona aqui. Então, Iberê, o negócio é o seguinte, né? A acetona não é pura porque ela tem também álcool e água aqui misturado com ela. Então a gente precisa colocar alguma coisa aqui na acetona que vai tirar a acetona e vai separar a água e o álcool. Vai arrancar a acetona da água e do álcool. Isso, vai dissolver melhor a acetona e o álcool não vai dissolver. E o que a gente pode usar é o aguarrás, que é um solvente de tintas, né? Que você encontra em loja de tintas. Tá, como é que a gente faz isso? Então vamos colocar um pouco da... Pode colocar aqui um pouco da acetona. Então agora vamos colocar, coloca aqui mais ou menos o mesmo tanto de aguarrás. Pra ficar meio... Aqui tem 150 mililitros. Mas eu vou pedir pra fazer uma coisa. Posso colocar um pouquinho de corante do Manual do Hundo? Vamos colocar um pouquinho de corante. Isso, agora vamos mexer bem. E vamos esperar e ver se ele vai separar. Então, se os dois líquidos não separarem, você pode colocar um pouquinho de água. Alfredo, por que que ficou o branco em cima e o azul embaixo? Então, a gente vê aqui que na parte de baixo ficou o corante que você colocou, ficou a água e ficou o álcool que estava junto da acetona. Tudo isso está nessa fase azul, que é a fase mais aquosa. Já na fase de cima, na parte que está branca aqui, aqui ficou a acetona e o aguarrás. O aguarrás não dissolve na água e ele é menos denso do que a água, então ele fica por cima. E com isso aqui a gente já consegue, com essa parte que ficou em cima, a gente consegue derreter o isopor. Isso. E por que que a gente consegue derreter o isopor quando a acetona está misturada com a aguarrás e não quando ela está misturada com a água e o álcool? Ah, então. Porque a água e o álcool, elas são substâncias mais, em química, a gente chama elas de polares, né? Elas são substâncias que não vão interagir bem com o plástico do isopor. Já o aguarrás e a acetona, elas vão interagir bem com o isopor e vão enfraquecer as interações aí nas cadeias do plástico. Como é que a gente separa agora isso aqui para poder usar? Ah, então vamos pegar aqui um pouquinho dessa parte de cima, usando o contagotas. Vamos acelerar um pouco o processo. Toma cuidado para não pegar a água junto, hein? Bom, agora é a hora da verdade. Vamos ver se o negócio funciona mesmo. A hora da verdade. Ah, então. Música Alfredo, sempre que a gente faz a experiência no Manual do Mundo, depois eu explico o que aconteceu. Dessas vezes eu vou me dar o luxo de perguntar a você o que aconteceu. A primeira coisa que eu queria saber é por que a acetona derrete o isopor. Então, o isopor é um plástico, que é o polistireno, então ele é uma cadeia bem comprida, a gente poderia imaginar como se fosse um espaguete. Então você imagina que tem um prato de espaguete? Cada fiozinho é uma cadeia aí do polímero do... Uma cadeia é uma molécula compridona. Isso. Tá, tá cheio de ato, um grudado no outro, formou uma molécula imensa. Tipo um DNA. Isso. Aí você tem, então, essas cadeias, elas estão próximas, né? Então uma interage com a outra. Quando a acetona entra entre elas, separa, porque ela interage bem com cada uma das cadeias. Quando separa, aquela estrutura amolece e derrete, né? Ela fica mole. É mais ou menos como se pegasse um miojo e colocasse na água. Isso. Ele solta tudo. Tá duro e agora a água separou os fios. Isso. Tá. E por que sai aquele monte de bolha? Parece que tá fervendo o isopor. Então, porque quando você faz o isopor, né? Você pega aquele plástico e você expande, né? Então, ele é um plástico que ele é duro, mas quando eles colocam o solvente ali, o solvente evapora e deixa ar. Então, o isopor, ele é 95% a 98% de ar, né? Por isso que ele é levinho e mole. Isso. Por isso que ele vai ser um bom isolante térmico, né? Porque ele é praticamente ar, né? E quando, então, você amolece, esse ar escapa. Essas bolhas que a gente vê, é o ar escapando. Então, o que a gente vê não tá nada fervendo ali. É só ar saindo de dentro do isopor. Só o ar saindo das bolhas, das bolinhas de isopor. E a última coisa que eu ia perguntar é esse chiclete que sobra no final aqui, essa massa, ela é a mesma coisa que o isopor, só que sem ar. Isso. Esse é o polistireno, né? O polímero, né? Só que sem ar. É a partir desse aqui que eles fazem o isopor. Então, se a gente quisesse transformar isso aqui no isopor, é só dar o jeito de, tipo, encher o pneu aqui dentro. É, eles fazem umas bolinhas, né? Primeiro eles fazem as bolinhas, colocam no solvente e aí ele expande numa máquina, né? E a gente consegue moldar isso aqui e transformar num plástico, se quiser? Isso. Se você colocar ele no molde e deixar a acetona evaporar, ele vai ficar bem duro. Igual a gente fez na outra experiência com a Estrela Anja. Tá jóia! Conseguimos fazer a mesma experiência, dessa vez usando só coisas que você consegue comprar ou na farmácia ou no supermercado. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima, terça-feira, no blog Uhul. Essa experiência que a gente fez aqui tá no último livro do Alfredo, que é o Química em Questão. O que que tem nesse livro, Alfredo? Conta pra gente. Então, esse é um livro que tem várias coisas interessantes sobre química. Tem um capítulo sobre química ambiental, um capítulo sobre química de materiais, materiais como o isopor, né? Tem um capítulo que fala sobre a história da radioatividade, que é bem legal, né? Desde a marriquinha e outras coisas assim. E tem um capítulo também sobre a química dos medicamentos, dos remédios. Como é que você faz pra produzir um remédio? Mas não é complicado. Quem quiser é pra quem... É pra qualquer pessoa que goste de química. É uma linguagem bem simples, bem acessível e com vários experimentos. Aqui na biblioteca do Manual do Mundo a gente tem vários livros do Alfredo. Eu já conheci o Alfredo muito antes de ele fazer essa visita aqui pro Manual do Mundo. E os dois livros que eu super recomendo são O Química na Cabeça 1 e 2, que eu já falei em outros vídeos aqui no Manual do Mundo. E eu também tenho um livro pra fazer coisas com garrafa pet, que também foi o Alfredo que escreveu. E se você quiser ver mais vídeos com polímeros, eu tô deixando aqui embaixo dois vídeos muito legais. Desse lado aqui, como fazer uma geleca magnética. E desse outro lado, eu tô deixando como fazer plástico de leite. E aí E aí E aí